Fala galera, aqui é Davi Mesquita e eu tô aqui na Editora Fiel com o nosso já conhecido Geolê, Geord, né? Ah, já sei o seu nome. É, o Saor do Evangelho em Questão e a gente tá na parte 2 de um vídeo, a primeira parte desse vídeo aqui tá no canal do Saor, Evangelho em Questão. Se você quer pegar bem o assunto, a gente tá falando sobre gestão de tempo, como organizar tempo pra produzir bastante, eles são produtores de conteúdo, são estudantes, são também exercem funções ministeriais nas suas igrejas. A gente é casado. É casado e eu tenho filhos. Como que a gente consegue gerenciar tudo isso? Como que a gente consegue continuar produzindo um material e com tanta frequência? Então, se você quer saber o começo dessa conversa, vai aqui na descrição, tem a parte 1, essa aqui é a parte 2 do nosso vídeo sobre gestão de tempo. Eu vejo no benefício o seguinte, a gente tem uma cabeça, a capacidade humana é limitada. Com certeza. Ela fica limitada pelo que ela gosta mais de fazer. Essa é a nossa limitação. O que a gente tem mais paixão por fazer é o que a gente vai lembrar mais. Aquilo que chama mais a nossa atenção. Chama mais a nossa atenção. Então, às vezes você tem coisas que são periféricas à paixão, mas que são muito urgentes, que são muito importantes. É verdade. Quando você lista, você consegue traçar uma série de prioridades. Consegue traçar um ranking de prioridades, digamos assim. Eu comecei por conselho de um amigo administrador a fazer um dia, desculpa, até um dia na minha semana que eu ia dedicar a montagem da agenda. Até um horário para isso. E eu escolhi o domingo à noite. Depois que chega do culto, boto os meninos para dormir, sento com a agenda ali e faço umas anotações do que eu acho que eu preciso fazer. Ver tudo que tem para fazer, as necessidades. E porque como eu estou fazendo acompanhamento, sempre sobra alguma coisa da semana, né? Entendi. Então, você olha, olha, nessa semana o que foi que eu não fiz? É isso aqui. Aquilo volta para a agenda. Entendeu? Na segunda cedo. E depois disso, você elencou. É um tudão mesmo. Você pega e anota sem listar, sem elencar a prioridade. Você só escreve tudo o que precisava fazer. Depois disso, você vai colocando nos determinados dias, de acordo com os seus prazos de entrega. Isso funciona muito na vida profissional. Na vida profissional, especialmente eu que sou empresário, tenho um estúdio de design e de produção de vídeo. Mais coisa aí. É. Então. E funciona na vida pastoral também. Porque às vezes você tem um grupo de pessoas que você precisa cuidar. Aí você fala, segunda é ligar para o Joãozinho, terça é ligar para a Firmina, quarta é ligar para o Macarrão, sei lá, para quem? Fazer uma visita. Fazer uma visita. Ou vou comprar determinado material que eu preciso para preparar minhas aulas. Então, você fazendo essa agenda... Cara, eu tenho vários cadernos. Eu tenho um caderno para o DL, um caderno para o vlog, um caderno para o pastoreio da minha cidade, um caderno para as conferências. Eu tenho um caderno para cada coisa. Como a humanização ajuda nisso aí, né? Às vezes eu erro os cadernos. Eu começo a escrever um e põe no outro. Às vezes vai fazer o caderno e fica... Caramba, é isso. Tem que ter um caderno para os cadernos. Eu boto... É o caderno da lista dos cadernos. Eu imprimo uma capa e coloco assim... A do vlog tem a cara do vlog. E você, Jorge? A gente está lá no seminário. Então, a gente também tem, fora tudo isso, a questão das... Eles são coleguinhas de seminário. É isso aí. O JMC, se quiser saber mais, o link também vai estar aqui embaixo. Não, propaganda do JMC no meu canal. É, propaganda, cara. Mas, e se você... Você tem essa questão também de planejamento, né? Porque a gente tem muitas atividades do seminário. Fora tudo isso, essa questão que a gente já tem no dia a dia. Então, fala aí para nós. Não, é interessante pensar em... Você cita no exemplo do seminário, né? Porque talvez essa foi uma das primeiras grandes dificuldades que eu senti no seminário. Ah, Jorge, teologia é difícil. Ler muito livro é difícil. Grego é difícil. Olha... Grego é difícil. Grego é difícil. Tem lá essas dificuldades. Mas organizar essas tarefas dentro do prazo que você precisa cumprir é bem difícil. Porque algumas leituras, por exemplo... Existem trabalhos que você consegue fazer em uma semana. Você separa um dia, umas horas ali, faz aquele trabalho e acabou. Mas existem alguns trabalhos que são, por exemplo, muitas, centenas de páginas. Para resumir, é impossível você fazer desse jeito. Sim. E se você deixar para a última hora, não vai dar tempo. Enfim, você sabe como é a dificuldade de estudante. Então, é necessário organizar de alguma forma para fragmentar... Isso é bem cartesiano, né? Fragmentar em pequenas partes. Que sejam mais fáceis e possíveis para você fazer e ir colocando ali, listando. Agora, uma coisa que você falou, Davi, é que quando você para para listar, o que você precisa, você coloca o tudão, né? Detalhes, cada coisinha que você precisa fazer. Começa aqui, depois você vai. Mas então, agora o que você acha? Para uma pessoa que nunca teve uma agenda, né? Quando você perguntou, você tem uma agenda? E a pessoa lá respondeu, não. Eu não tenho uma agenda. Não seria muito pesado e muito difícil pensar detalhe por detalhe em cada atividade? O que você acha? Então, é aí que é a coisa. Não começa tão detalhado. Então, é justamente... Ele começa geral. É isso que eu estava pensando. É o macro, bem macro. E com o passar do tempo, você vai desenvolvendo uma agenda mais detalhista. É, eu acho que uma forma que ajuda nisso é começar a pensar em blocos maiores, né? Blocos maiores. Quais são suas prioridades? Ah, eu vou separar um tempo da minha semana. Eu acho que pensar em semana é um período razoável, né? Para começar. Aí você pensa, estudo, trabalho, família, sei lá, pessoal, né? Ou associa dentro da família, não sei. Você e a sua família. É, e aí você... Dentro disso, você vai colocando de estudos, leitura, escrita, né? De trabalho, ligação. Você vai fazer uma árvore, né? É, e aí você vai detalhando aos poucos. Eu acho que é interessante pensar, assim, de blocos maiores e depois ir detalhando. E eu acho que algo que também pode ajudar, que também está ligado à organização, mas que pode ajudar no planejamento, é a questão da rotina em si. Eu não sei se vocês fazem, eu tento fazer, mas é sempre com aquela questão, não me se tornando escravo da minha rotina, mas fazendo com que minha rotina me ajude, então eu vou adaptando. Eu tenho uma rotina com as atividades que eu preciso fazer e eu tento colocar horários. Porque, pra mim, isso é um meio de colocar limites às coisas que eu tenho que fazer. Sim, elas vão devorar em você. Exatamente. Então, assim, tem um momento de alguma coisa que eu gosto mais. A tendência é passar mais tempo ali e acabar perdendo tempo em outra coisa que eu preciso fazer, mas que eu não gosto tanto. Então, assim, a rotina, ela me limita nisso. E outra coisa é que eu acabo listando todas as atividades que eu priorizo, que eu tenho que fazer na semana, e aí eu vou encaixá-la nos horários. Aí, dentro disso, eu não abro mão do planejamento, mas o planejamento está ligado à rotina. Então, eu tenho lá, por exemplo, meu horário de ir pro seminário, meu horário de chegar, almoçar, sei lá, ir pra uma academia, alguma coisa, e tenho meu horário de estudo. Tenho meu horário de estudo tanto no seminário como no horário de estudo bíblico, alguma coisa mais assim. E eu tento colocar lá meu planejamento, sentar e colocar, olha, nesse horário de estudo eu vou estudar isso, isso e isso. Então, eu acho que essa junção dessas duas coisas é algo que nos ajuda muito a não perder tempo. Sim, da organização da agenda e da limitação de tempo. Exatamente. Uma dica que funciona, talvez não pra todo mundo, mas pra mim funcionou, foi lembrete de um celular. Nossa, muito bom. Tem, o pessoal usa o Pomodoro também, né? Aquele negócio da técnica. Ah, o Pomodoro, cara, eu gosto. Eu já acho meio opressor, assim. Não, não, não sei. Você acha opressor, cara. Eu acho, eu não, eu acho opressor. Eu acho interessante do Pomodoro na hora do estudo. Pela questão de me dar uma sensação de recompensa. Compensa. Aquela questão dos estudos, eu coloco lá o método Pomodoro, eu coloco o timerzinho e eu termino o tempo. Então, eu fiz, ah, eu estudei já esse um método Pomodoro aqui, um Pomodoro. Então, vou lá, faço mais um. Então, eu tenho minhas três horas de estudo que eu coloco, quatro horas de estudo dependendo do dia. Então, eu vou fazendo assim. Eu acho que isso me faz pensar, não, agora eu tô aqui. É o momento do estudo. Quando acabar, aí eu tenho o meu descanso. Você não sabe o que é Pomodoro? Pomodoro é um método de organização de tempo inventado por alguém. Eu não sei. Alguém que gostava de molho de tomate. Alguém que gostava de molho de cozinha. Relógio de cozinha de tomatinho. Tem vários aplicativos, né? É verdade. De celular pra iPhone e Android que você pode instalar e ajuda a controlar o seu tempo. Não é o método que eu gosto mais, mas eu confesso que o Pomodoro ajuda bastante. Eu acho que também vai de pessoa pra pessoa. Vai de pessoa pra pessoa. Eu uso o lembrete do celular, assim, eu tenho os horários, assim. Aí o celular fica cheio de alarme. Aí toca, é hora de buscar o Bernardo, é hora de fazer o almoço, é hora de não sei o que, é hora de pôr o Sofia pra dormir, sei lá. Ô, Davi, uma coisa interessante que a agenda ajuda, a agenda ajuda também, é quando acontecem imprevistos, porque assim, quando você tem uma agenda montada, né? Eu tô usando uma agenda que ela é semanal. Aquela agenda que o Piva recomendou pra nós. Ela é semanal, assim, eu abro ela, eu tenho uma semana inteira na minha cara, assim. Eu gosto de visualizar em tempos mais amplos. Então, o que acontece? Quando eu tenho planejado alguma atividade naquele dia da semana e não dá, motivos diversos, sei lá. Passou mal. Passei mal, o carro quebrou, a pessoa que eu tinha comprometido falhou. Enfim, eu tenho que colocar aquilo em um outro lugar. Onde eu vou colocar? Se eu tenho uma agenda, eu consigo fazer isso com mais facilidade. Porque se eu não tenho, eu vou pensar, poxa, e agora? É, amanhã eu ligo, depois eu ligo. Eu posso acabar esquecendo de uma coisa que eu considerava importante. Enfim, mas se eu tenho uma agenda, não. Eu já vejo o espaço no preco. Você consegue mover o bloco, né? É, mover o bloco. Inclusive, isso dá pra fazer literalmente no Google Calendar. É. É, é. A agenda do Google, você consegue literalmente mover o bloco lá no navegador. E isso tem a ver com duas coisas interessantes. Uma que é com o que você falou, que é a limitação da nossa mente de guardar todas as informações. Realmente, se nós temos algo pra essa semana, e esquecemos, e não podemos fazer, acabamos esquecendo de guardar se não temos a linha anotada. E aí, eu queria falar sobre duas coisas que também é outra coisa interessante que você citou. De aplicativos que nos ajudam. E rapidamente, o ponto papel computador. Então, assim, eu acho que depende muito da pessoa. Eu acho que cada um vai conseguir ver suas vantagens. Pelo que eu vi, vocês dois tendem ao papel. É isso? Eu uso papel porque eu tô sempre escrevendo. É um hábito meu. Mas, pra lembrete, eu uso a agenda do celular. Então, você mescla um pouco. É, eu uso muito dos dois também. Eu também. Eu gosto de rabiscar. Eu me sinto mais à vontade de visualizar melhor no papel. No aplicativo, é muito assim. Aquele... O template tá fechado. É, é muito limitado ali naquela telinha. Eu gosto de ver mais o geral. Eu acho que cada um vai ter suas vantagens nisso aí. Pra escrever, é bom pra você criar e ficar, sabe, reclamando. Eu tenho uma tendência mais pra o eletrônico. Eu confesso que é bem mais pra o eletrônico, na verdade. Mas, assim, mas eu vejo as vantagens. É porque, na verdade, eu tenho uma letra muito feia. Minha esposa sabe disso. Então, é um garrante que se pede nem eu. Cara, cada dia é uma letra diferente. Não, não consigo achar boa. Sabe a questão da memória que você falou? Anote. Então, se eu anotar hoje, eu não sei se eu entendo amanhã. Então, é interessante. Não sei se eu lembro. Ele precisa de um... Anote pra lembrar. Ele anota e ele não lembra. Entendeu? Eu não sei que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não consigo traduzir o que tá escrito aqui. Só por revelação. Amor! Não foi um dono que eu recebi. Veio um anjo, né? Exato. Quase isso. Não foi carne e sangue que a gente revelou. Por favor, não brinca. Não brinca com isso. Não dependa do anjo pra te revelar o que você sabe. É verdade, é verdade. Por favor. Bom, se você tem um garrante que nem o meu, escreva no computador. Mas então, eu acho que a gente podia terminar com duas coisas. Vocês podiam recomendar, talvez, um modelo de agenda que vocês usam em papel e algum aplicativo que vocês usam. Eu quero só pegar o gancho falando algo que eu acho interessante, que é o Trello. Eu não sei se é o que você usa, mas a... Trello. Já usei. É bem interessante. Já usei. E eu uso principalmente pra questão das aulas, das minhas atividades e tarefas. Mas serve pra tudo. Sim. É um bom esquema de planejamento, que você coloca os balonjinhos lá nas colunas e você vai reorganizando. O Trello é bom pra trabalhar em equipe também. Também, é legal. Tem algumas equipes que a gente gerencia, as equipes de criação, e a gente usa o Trello. Então, assim, o Trello é interessante. O Google Calendar tem conexão com o Trello. Tem. Você consegue ver em datas e tudo mais. Eu acho algo bem recomendado. E a questão da rotina, eu gosto de fazer no Excel mesmo e tal. Então, eu monto lá a questão dos horários, as atividades ou no Word e tal. Mas eu gosto dessas coisas. Então, falem aí vocês especificamente. Eu uso caderno, caneta, caneta preta, vermelho e azul, marca-texto, bastante. Você gosta de marca-texto, não é, cara? Vocês são. Eu tenho agonia do barulho do marca-texto. Eu tenho problema, cara. Eu tenho problema, cara. E o cheirinho do marca-texto é um cheirinho de mimiógrafo. Nossa. Você não sabe o que é mimiógrafo, porque você é um infanto que nasceu esses dias. Mas o mimiógrafo tinha um cheiro maravilhoso de tinta com álcool. É excelente. Então, marca-texto e caneta. E de aplicativo, eu normalmente uso só os nativos do celular mesmo. Eu uso o Trello. Tem outras ferramentas, assim, esporádicas. É que depende muito da equipe que você está trabalhando. Então, eu entro na rotina da equipe que me chamou, entendeu? Tem equipe de outras produtoras e tal que acabam me chamando e eu entro na rotina deles. Mas pra mim é papel, cara. Papel ali e agenda do celular. Tô bem. Eu gosto de usar bloquinhos pequenos. Post-it. Então, não. Não foi lá post-it. Post-it. O gel tem sempre post-it. Não é post-it. Não é post-it. Não é post-it. Não, bloquinhos mesmo. Cadezinhos pequenos. Às vezes eu gosto de colocar ali uma rotina bem pontual. Por exemplo, eu vou tirar uma tarde pra resolver umas coisas na rua. Aí eu já listo ali. Falar com fulano. Comprar não sei o que. Uma lista básica. Porque eu gosto do papel porque é o seguinte. Eu uso pra compras. Então, pra compras. Mas pra essa lista de atividades também. Porque, por exemplo, se eu coloco no celular, o celular tá sempre comigo. Isso é uma vantagem. Mas ao mesmo tempo é uma desvantagem porque, como ele tá sempre comigo, é normal. Mas se eu tiver com papel, esse papel daqui é por alguns compromissos que eu preciso fazer. Então, por exemplo, no seminário, às vezes eu preciso renovar o livro da biblioteca. Conversar com algum colega. Eu preciso conversar com algum professor. Eu listo lá naquele dia. Eu acho que é um recurso. Aí você cola na aba do boné e fica aqui assim. Não, mano. Pode no bolso. Agora, aplicativo, cara. Acho que vocês já falaram tudo, né? Eu uso muito o Google. A agenda do Google mesmo. E os seus associados. Digamos assim, eu uso o aplicativo no celular. O notinho do Google. Eu uso o WideGets na tela do celular mesmo. E uso também no próprio computador, no navegador, né? Que eu acho melhor de visualizar na tela maior. Então, por aí. Então, essas aí são boas recomendações pra que vocês tentem organizar melhor o tempo de vocês. É isso aí. Espero que tenha ajudado, né? Tomara, né? Gastamos um tempo aqui para nos... É, que não estava na agenda. Um tempo que não estava na agenda. Então, tomara que a vila de vocês voltarem. Se eu tinha pra fazer agora, eu não sei o que eu vou fazer. Poxa, mas tá anotado. O bloco não é igual a minha. A gente moveu o bloco. Cadê o meu papel? Poxa, velho. Aqui no boneco. E aí, Davi? Bom, então, gente. Esse é o parte 2. É o final da parte 2. Se por alguma razão maluca você assistiu a parte 2 antes da parte 1, corre lá no canal do Emagre na Questão, do Saur, pra você ver a parte 1. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você quiser falar comigo, minhas redes sociais estão aparecendo aqui. E na descrição do vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. É isso aí, galera. Valeu. Valeu. Tchau.